Música Música Vou cantar a linda chula Quer de noite, quer de dia Música Muito bem se ouve cantar Quando chega a primavera Quando chega o mês de abril Música A informação foi de norte Passou em Coimbra Tudo normal Chega aos morros Eu tenho que saber o que é que se passa Foi informado Que alguém desta mesa Tem uma comissão Cada vez que a malta vem aqui Eu não sou, eu não sou Eu não quero descoberto Eu não sei Não sei Mas é que os postados dos meses E essa pessoa sente uma comissão Sabe-se senhor Duas Vou pagar golo aos outros Não há nada Épa Mas quem é? Tem coragem de dizer quem é pessoal Não há para ir Música 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 Sou agora que cheguei Vou cantar uma cantiga Que é a da nossa freguesia Que é a da nossa freguesia Nós estamos a dar Estamos a fazer isto Isto aqui é o bom O bom é isto Quem tem osso tem Eu não digo resto Ok? Obrigado Muito bem se ouve cantar Quando chega a primavera Quando chega o mês de abril Quando chega o mês de abril Que vai-se catachula Lá por terras de cabril Olá! Quando chega o mês deedo E o céu O como você vê Música Sou agora que cheguei Vou cantar uma cantiga Cada nossa freguesia Vou cantar a linda chula Quer de noite, quer de dia Música Quando chega o mês de abril Música Música Quando chega o mês de abril Muito bem se canta a chula Lá por terras de cabril Música 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 Música